Quê? Mais hashtag? Bolsonaro vagabundo? Twitter? Ah, eu já sei, aquele desmentindo o bozo. Ah, eles tão me perseguindo, eles tão me perseguindo, eles querem me destruir. Vou ver, vou ver. Obrigada, obrigada por avisar. Obrigada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, passa o feriado de Páscoa no litoral, de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro passou o feriado prolongado no Guarujá. Desde 2019, tão falando das minhas férias. Eu faço umas escapadas, né? Tem até no site aí de viagem, é escapada que fala. Coisa que o brasileiro tá fazendo normal aí, gente. Querem julgar eu? Quem que não tá indo pra praia todo fim de semana? Já, litoral paulista. O presidente Bolsonaro está de folga no Guarujá, litoral de São Paulo. Eu gosto do Guarujá, eu gosto do Guarujá. Tô indo sempre pra lá, Guarujá, sul, litoral sul, as coisas do sul, né? E eles me abraçam também, eu gosto. Lá eu me sinto protegido, coalhado. Bolsonaro pilotou uma moto aquática no terceiro dia de descanso no litoral paulista. O presidente Jair Bolsonaro está descansando no litoral paulista, onde deve ficar até a próxima terça-feira. Ah, isso aí é pegar no meu pé. Isso aí é pegar no meu pé. Eu descanso, eu faço umas motos. Mas eu também libero os impostos do jet ski. Pro brasileiro poder ter acesso à sua arminha, ao seu fuzil, ao seu jet ski, poxa. Vocês pagam muito no meu pé. Jair Bolsonaro chegou ainda há pouco aqui no Forte dos Andradas, onde deve passar o final de semana e o feriado de finados. O presidente Jair Bolsonaro vem a Santa Catarina passar um período de férias. Apenas cinco dias, deve ir embora no dia 23. O presidente Jair Bolsonaro segue em férias lá em Santa Catarina, na cidade de São Francisco do Sul. Não, isso daí, gente, isso daí tudo é o direito que o trabalhador tem. Eu sou trabalhador. Eu sou presidente, mas eu sou trabalhador. Tô trabalhando pela minha nação. Tô trabalhando pela segurança pública. Tô trabalhando pelo dólar. Eu tô trabalhando pra gente poder, assim, desconstruir essa nação e construir uma nova nação. E esse discurso vocês já ouviram aí em vários lugares. Não é novidade pra ninguém. O Brasil forte. E o Brasil forte de novo. Acima de tudo, Deus do povo. Essas coisas. O pessoal não fala da questão do protetor solar. Eu fui vítima de queimadura solar. Isso tudo é questão desse terrorismo ambiental. Porque fala assim, aquecimento global. Não tem aquecimento global, minha gente. O que tem é sol. Onde é sol. Se tivesse aquecimento global, nós ia estar tudo queimado. Não só eu, que sou um cara branco. Então, assim, vamos dar importância pro protetor solar também, tá? O Naro gastou 2 milhões de 2020 com viagens de folga ao Guarujá. Ah, gastou 2 milhões nas feras. Vai ter mais feras ainda. A pessoa não entende que o dinheiro tá aí pra ser gasto. Se você tá sem dinheiro, a questão é sua. É uma questão sua isso. Não tem nada a ver comigo. O que tem a ver? Eu tenho dinheiro. Tá lá. Tá tudo certinho no cartão corporativo. Gastei um pouco mais que os outros presidentes. Eu gastei. Mas eles... eles eram diferentes de mim. É muita corrupção que já teve nesse país. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que quer tirar férias. À tarde, Bolsonaro participou de um ato com carros e motos pelas ruas da cidade. O presidente Jair Bolsonaro foi passar o feriado prolongado no litoral de São Paulo, no Guarujá. Bolsonaro saltar de paraquedas. Bolsonaro... O presidente Jair Bolsonaro tirou férias de novo. Olha, esse moço, antes dele falar, aquela música lá, eu gosto muito dela. Bolsonaro saltar de paraquedas. Porque fala das mulheres, dos pelos, das esquerdistas. E nessa questão, no que tange aos pelos, nós temos que falar sobre isso. Entendeu? Porque você pode ver, ó. Ela não tem o pelo no sovaco. Então, vamos respeitar a cultura brasileira, ok? Se eu falo da cultura do funk, eu tô errado. Se eu falo do funk das peludas feministas, eu tô errado. Eu não partilhar umas 12, 15 férias por ano? Onde já se viu isso? Na questão de férias, escapada, vai estudar, fala que eu sou burro, feminalfabeto. Vocês pegam muito no meu pé, viu? Depois de pescar e passear no mar, no Guarujá, agora vai pescar e passear no mar, em Santa Catarina. Bolsonaro só não tirou férias da sanha e atacar a vacinação de crianças. A gente vai aproveitar aí o final de semana, o final do ano. Não retorna, não. Ó, essa questão da vacinação das crianças, eu não vou falar muito aqui, porque é polêmico. Mas a gente sabe que, assim, só tem muita gente anti-vacina porque foram vacinados lá atrás. Porque se não fosse, teria menos gente, porque tinha morrido porque não tomou vacina. Então isso é uma coisa que eu jogo, assim, porque dá retweet, dá like, o pessoal gosta, o pessoal que me acompanha gosta. E vocês pegam muito no meu pé. Eu não falo nada, eu só jogo. Como disse o Telhada e Elis Regina, eu só dou o tiro. Quem mata é Deus. Essa hashtag Bolsonaro vagabundo. Olha, se eu tivesse o Pegasus, todos vocês que criaram isso, vocês já estavam, olha, eu nem vou dizer. Eu nem vou dizer para não banir aqui o canal, não dar strike. Tem um resto ainda disso aí. Rio para 20, o número de mortes causadas pela chuva no sul e sudeste da Bahia. Mais de 400 mil pessoas foram afetadas pelos temporais e 72 cidades estão em situação de emergência. Olha, isso daí acontece todo ano, tá? Porque São Pedro não tem governo. São Pedro não é de esquerda, não é de direito. Então eu já chamei cacique, eu já fiz a minha parte. Eu sobrevoei, pode ver até aqui no canal, vai ter. Eu sobrevoando. Agora, eu sou Jair, eu não sou Messias. Entendeu? Eu não faço milagre. Então, assim, vocês são me cobrando muito, né? Vocês pegam muito no meu pé, né? Vocês pegam muito no meu pé. Férias em Santa Catarina, Jair Bolsonaro faz passeio de moto aquática. Alguns pedem a renúncia do presidente, outros tentam o impeachment. Eu vou por um terceiro caminho. Que tal se ele pedir um pouco de férias? Exatamente. Por isso eu gosto desse menino, ele me entende. Eu gosto dele por causa disso. Eu gosto desse menino, porque ele fala as coisas da questão no que tange a realidade. Eu tenho certeza que lá onde ele mora, acredito que não é mais no Brasil, né? Ele consegue sim dar as escapadas dele. E ninguém pega no pé dele. Como o empresariado tem suas escapadas. Você entendeu? Eu prometi pra mim mesmo que eu ia sair vivo dessa presidência. Então, parem de pegar no meu pé vocês aí, ó. Desmentindo o bozo do Twitter. Eu vou pôr todo mundo do GSI. Abin, Pegasus, o Heleno. No pé de vocês. Para de me incomodando. E tenho dito. Deus é acima de tudo, meus filhos é acima de todos. Deus, Pátria, Amor e Liberdade dos Estados Unidos. Pede pra cagar e sai! Pede pra cagar e sai! Pede pra cagar e sai! Oi, meus amores, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento. E um pouquinho de política. Se inscreve, deixa um like, curte e compartilha. E comenta também.